Pode dar gol? Pode dar gol. Então vamos começar o jogo. Primeira partida desse domingo gostoso de impeachment. Impeachment! Vamos ver aí o que o pessoal já baniu o Nidalee da equipe da Badnerd. Gandalf, grande jungle aí, jogando de Nidalee sempre. Mostrando respeito aí o equipe da Steel. Ah, e não é só respeito por causa do Gandalf jogando de Nidalee. Nidalee tá num momento que ela tá ótima. Com a posição de poke de cerco, então em alta. Mesmo com os nerfs ela acabou não saindo. Mas é porque indiretamente ela acabou sendo buffada por causa do meta. Indiretamente. Não é bem ela que tá naquele nível monstruoso que ela era, que dá até pra usar de ADC. Mas no momento ela tá, tipo, complicada de ligar. Seguindo de dois Bans pra top lane, o Darius pra equipe da Badnerd e Ramos pra equipe da Units. O Darius pra mim já é mais estranho. Porque ele tá fora, tá até do competitivo, mas ele não foi nerfado, não foi buffado. Ele continua a mesma coisa. O Darius só vai votar mesmo a partir do momento que votar o Black Cleaver. Aí muda bastante coisa no top. Aí vota Darius, Gnar, esses campeões que se beneficiam bastante do Black Cleaver. Com o Tão Negro. Olha o Daílaoi aí que não encaixou. Nunca. Em lugar nenhum. Sim. Ban do Malfit também. Bande de foco em cima da top lane. E outro banho em cima do Gendoro. E vamos ver o último ban da equipe da Morgana. Será que é um ban direcionado? Alguém da equipe da Units joga o de Morgana? Na verdade eu acho que esse ban é pra poder usar LeBlanc. Ou Mal Kai. Sim. Vamos ir mostrando um Gnar, um Malfit ali. Vamos ver que ele vai acabar locando. Garen, 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 Garen. Vai. Dá lock, dá lock. Vai. Garen. Ah, não sei, senão você vai... Fiora. Deixa eu jogar. Mundo! Vamos ver o que vai locar aí. Acabei enrolando bastante, conversando com o seu time, acredito eu. Mundo que começou muito bem no início do ano, absurdo. Com in-hates ridículos de altos na jungle e no top. Hoje não é nem sequer cogitado. Ele sofreu bastante com o nerf no Pedra Verde da... No de Tardente. E acaba colocando o licinho ali, que vai pra jungle. Sim, early game, bem safe. E... Badnerd respondendo rápido ali, eco e... Nautilus. E respondeu justamente com os cânceres do meta, né? Principalmente o eco. Só falta ver onde que esse eco vai, né? Porque... Top, mid, hoje já vemos a LCS usando o mid, o Ruri. LCS ou eco no mid, que fez duas jogadas monstruosas. Nossa senhora, o cara acabou com o joguinho. Vamos ver agora o retorno da equipe da units. Eu tô pra dizer que esse eco talvez seja na jungle. Talvez. Talvez, né? Talvez o Gandalf não locou ali só pra... Dar um... Aquele... O famoso mind game ali. Bem provável. Mas, quem sabe? Lembrando que esse Nautilus também pode ser suporte e o jungle pode aparecer na próxima rotação. É. É pouco provável, porque o Nautilus não tá tão bom assim pra usar no suporte. Pouco... Não tanto benefício quanto usar ele no top. Enquanto isso, a equipe da units traz NAR e... Esse NAR, esse NAR foi pra counterar o eco. Mas o NAR também é um tiro no escuro. Lembrando que ele tá bem fraco, assim. Com o Black Heard dentro do que está. Exatamente. Mas eu acho que isso aí foi pra dar counter no eco mesmo. Tiro no escuro, eco. Vamos ver o que vai dar, né? O eco, ele é mais flex. Ele tem três lanes que ele pode ser colocado. O NAR é só uma. Ih, fecha a Lucen e N. N não... N não, acaba lá. Não tá fechada. Você tá apenas cogitando. Mas com a composição que eles estão montando, essa N, ela não seria uma má ideia. É aí, flota. Como eu disse, loucada. Essa N, eu acho, eu acho que não vai ser suporte. Nem um pouco de chance de ser suporte. Enquanto isso, vamos ver agora a The Carry e Mid da equipe da Unix. Ele vai mostrando um EZ ali, passou pelo Yondin. Vamos ver que vai fechar a equipe da Unix. E lembrando que o Last Pick ainda tá em aberto, ainda pra equipe da... Queen Mid. Será? Da BNerd, vamos ver. Ah, não. Lissandra... Skin é The Carry? Lissandra Mid, será? Eu acho provável que essa Queen seja The Carry, mas não faria sentido uma Queen A The Carry. Porque, beleza. A Last Severe... Vai ser Queen Mid. Queen Mid. Só que também eu acho que nessa composição falta um pouco de fenômeno mágico, né? Não, vai ficar completamente AD. Não, a gente tá louca na Lissandra. Então, uma composição bem focada pra TF da... Qual é o nome do time? Da Unix. 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 A Unix focou um time pra TF, iniciação principalmente do Nari e do Lee, com o follow-up da Alissandra, e o esteroide de velocidade da Severe. Vai ser uma TF muito bem bolada, se eles conseguirem encaixar certinho. Em contrapartida, o Gandalf pegou uma Shyvana que vai crescer com o Devorador. Então, tudo que eles forem fazer nessa TF vai depender do jeito que o Echo entrar, e do jeito que a Enio tá pra cima do time inimigo. Porque o Nautilus, se ele for abandonar o Lucian, ele não vai conseguir, tipo, proteger ele. Porque o máximo que ele pode usar é, tipo, o Out e o Exaust, pra parar a pessoa que for tentar pegar o Lucian. E o Lucian, ele é um Decarry bem papel, né? Se for focado... Sim, mas também é bem móvel. Ele tem move speed no W, tem a perseguição implacável, que parece um locomóvel. É, mas em um time que tem uma Lissandra, e tem um Alistar, se você não sair protegendo esse Decarry aí, só lamento. Vamos para o nosso atraso remanescente aqui, vou mostrar as Masters pra vocês. Nada de muito... Masters não. É, a suficiça de Invocador, perdão. Eu digo que o único feitiço que eu não gostei foi o da Lissandra, porque isso realmente não faz, não condiz com a ideia do campeão. Porque ela é muito boa pra gank, ela chega, ela acaba com a Lannis. O flanco dela, o tempo flanco dela é absurdo. Ainda mais se você chegar com a... Ultimate, túmulo congelado e isônias. Exatamente. A ideia não é ruim, ela provavelmente deve estar querendo focar a Lannis em face contra a Caini, mas eu, sinceramente, não escolheria. Mas, em contrapartida, a Lannis pegou o arroz com feijão, né? Agora vamos fazer uma análise rota-rota aqui. Top lane, NAR contra a Echo, acho que o Echo no patch atual tá com uma vantagem. O Lissin, na early game, ele ganha, mas a partir do mid game, a partir do momento que a Chivana fechar o devorador, se ela optar pelo mesmo, a Chivana leva uma vantagem. Essa Chivana, ela vai tancar até o Infinity Além, porque no time da Units não tem ninguém, ninguém que vai derreter ela. Se ela conseguir vantagem, eu acho que é meio caminho pra vitória da Dnerd. E no mid, tirando a questão da Ignite, que eu achei bem melhor ele ter optado por um feitiço como TP no mid, acho que a N bem jogada, acho que leva um pouco de vantagem contra a Lissandra. Porém, pras lutas ainda eu prefiro a Lissandra, porque tem mais controle. Perguntaram ali no chat quais são os dois times, o time de azul é a Units, e o time da equipe roxa é o time da Bad Nerd. Isso mesmo. Em todo caso, esse Echo vai ter um pouquinho de trabalho contra o NAR, porque o NAR não é melee, né? Então, a vantagem vai começar com o NAR. Mas a partir do nível 6, as coisas já vão ficar um pouquinho mais complicadas, principalmente por causa da Ultimate do Echo, que vai, se ele for rápido no gatilho, ele vai, tipo, neutralizar o Ultimate do NAR. Então, tudo vai depender de quem tiver mais dedo mesmo. E a bot lane é uma grande pressão pela parte da Bad Nerd, mas uma boa resposta também pela equipe da Units, porque a Sivir é muito safe na lane phase, puxa muito, e o Alistar é muito tanque. E o detalhe importante da Sivir é que ela tem um escudo de feitiço, né? Então, ela vai provavelmente na âncora do Nautilus, eu acho, mais provável que seja na âncora. Mas, vamos lá, é possível. Dez segundos. Para resumir, vamos resumir a primeira queda. Esse é o primeiro jogo da segunda rodada, certo? E resumindo a primeira rodada, a primeira vitória foi da equipe da Dinastia, depois tivemos a vitória da equipe da Nebelis, ontem teve WO para a Stealth Team, então a Stealth Team e Dinastia estão assumindo o grupo A, por enquanto. E a Bad Nerd também ganhou. Então é Bad Nerd e Nebelis estão assumindo o grupo B. A Unix busca sua primeira vitória agora, para tentar se igualar lá. Para mim, para a Unix é um jogo de quase tudo ou nada, para a classificação. Então, eu acho que agora é a hora para eles. A Bad Nerd ainda tem, pode até perder o jogo? Pode, mas não é uma boa. Não é uma boa ideia para a Bad Nerd, para ela continuar. A pontuação deles vai ficar bem complicada, né? Porque a Nebelis já mostrou que está com força nesse campeonato. O Bad Nerd mostrou um jogo consistente, mas não foi 100%. Ok, meu pai está te chamando. Beleza, já vou lá, eu estou ocupado. Será que ele vai te chamar para o... IMPÉSIMA! Olha, se você não te chamar, não é tiro não, tá? E começa o jogo. Começa a primeira partida. Falamos um pouco das Masters, outra coisa que eu achei um pouco diferente. Polo! Nossa, já começa. Começamos pausado. Mega Pixels. O tempo é lá, quando disparam, gente. Então, falando um pouco das Masters, lá que eu dei uma olhada durante o carregamento ali. A única coisa que eu achei diferente ali é o NAR, que veio de fervor da batalha. Um pouco diferente. O fervor do NAR, eu acho complicado, porque no meta que você tem mais tanque, o ideal seria o aperto de mão dos senhores mortos, né? Aperto de mão dos... Ah, nossa! Aperto dos mortos vivos. Aperto de mão do senhor... Nossa, essa Master aí é nova, né? Criei agora. É uma combinação dos Srs. Mórsicos com o Thunderlord. Pois é. Você rouba a vida e causa dano mágico. Falaram no chat aí, aconteceu com o Paus, não falaram nada. Pediram um minuto apenas, o time da Units. Ping alto. É um player deles que deve estar enfrentando problemas técnicos. Normal, gente. Campeonato menor, a estrutura... A real que você monta na... É difícil. Acontece. Até nas... Go for LoL da vida, acontece. Sua internet da Vivo... É, que tá sendo limitada. Vai ter que fazer a LigaPixels depois da meia-noite, né? Se eu não me fiz, lembra? Também tem que ser discado. Tem que demorar umas três horas pra carregar o jogo. Aperto de mão dos Srs. Mortos. O Antônio e o rapaz... Que coisa você tem, Antônio? Eu tenho 19 anos. Dove, eu acho que você já deve ter ouvido o jogo da internet, já discado. Claro que já. Foi uma das melhores épocas. Olha lá, pode dar gol, pode dar gaô. Pode dar gaô. Vamos voltar para a partida, então. Finalmente começar. Primeira partida desse domingo de impeachment. Impeachment! Uuuuuh! Impeche! Vamos lá, eu acho que vai ter invade da equipe azul na jungle, na parte vermelha. E em contrapartida a Badnerd vai fazer a sua defesa, mas tudo pode acontecer. É, como eu disse, é bem provável que a Badnerd vai tentar fazer as guardas defensivas. E, ó, provavelmente é só. É. E aí, Units vão... Vamos lá. A equipe da Badnerd vai se reunindo pela bot lane, esperando uma invade, enquanto a equipe da Units vai fazendo invadir o vazio. Olha o Echo, vai ser pego! Uuuuuh! Graça muito dano, acaba forçando o flash do Echo, mas fica só por isso mesmo. Menos um feitiço invocador. Eu acho que a equipe do jogador Negão vai focar nessa top lane com esse flash a menos aí, o jogador Khal Drogo. É, tem uma chance grande agora do Lee conseguir vantagem pra esse Nari e compensar o pique, né? Porque o Echo no late game vai causar um estrago monstruoso e o Nar causa, naturalmente. Mas o que tanca o Echo com essa build tanque e depois a ultimate? É, tanca muito. O Echo tá um absurdo. Mas o que podemos ver agora nesse comecinho de jogo é que a Chivana foi lá e wardou o Red do Lee. Então ele vai ter uma noção exatamente da posição do Lee. E agora eles conseguiram ver também que ocorreu a inversão, né? Tem uma Ard lá, conseguiram identificar o Nar. Pois é, vamos ver como vai reagir essa inversão com a equipe da Badnerd. Acho que a primeira inversão que registramos aqui na Liga Pixels. Uouuuh! Aí ó, inovação aqui pra gente. Na mid lane vai ter uma lane muito safe dessa N. Em contrapartidas, a Lissandra tem que impor o seu ritmo porque ela tem um poke muito mais constante. Claro que não tem o stun da N, mas tem bastante controle de grupo. Principalmente a partir do nível 6. A Chivana vai invadir, será? Contra dois jogadores? Vai invadir, vai invadir. Vai invadir. Mas só vai, se fica nesse vai, não vai. E eles não tem o Ard, eles não tem conhecimento que a Chivana tá ali. Sim, fica ali esperando na brush. O Nar vai ajudar. O Nar vai ajudar ele a fazer a jungle. E eu acho que é bem provável que depois do Blue eles vão pro top pra tentar levar essa torre. E a Chivana, que tentou roubar, ou só fazer essa invasão mesmo, ele consequentemente atrasou a jungle, porque ele não tinha definido certinho o que ele faria se encontrasse outra pessoa. Na verdade, deve ter sido uma surpresa muito boa, pra ele ter encontrado o Nar junto. E esse Echo aí, ele pode ter uma grande chance de eliminar. Lembrando que ele tá sem flash, tá chegando quatro jogadores. Ele tá sem flash, vão ser quatro pessoas, né? Quatro jogadores nessa top lane. Olha no mid lane a troca. Ah, mas por isso mesmo, gente. E agora vai vir o gank. Chegando. Vai vir o gank. Vamos ver quem vai tancar essa torre. Vai ser o Alistar, né? Vai ser o Alistar, já começa o... Vamos ver pra quem fica, eliminação pra cima do jogador, Caldrago, vai pra cima do Alistar. FUNCHE BUDGY para o jogador Miko, de Severe. Incrível. Já tava, já tava precetado já esse dive, né? A gente tava falando que o jogador tava sem flash, tava encaminhando quatro jogadores e a Shyvana tava encaminhando pra lá. Vamos ver se ela não vai morrer também aí nessa... Ela sozinha encontra quatro jogadores, já tem pouca life, acaba desistindo e recuando. Essa é a primeira torre do jogo, vai pra Unix. A equipe da Unix e de uma vez esse Wanda aqui pra ser um jogador elefante, mas fica por isso mesmo. Enquanto isso, na bot lane, o pessoal da Dead Nerd não levou a torre, nem perto disso. O jogador Conan gasta o TP pra efetuar a defesa da mesma. É, e o meu jogo caiu. Tentar reconectar aí. A Bala do Espectador caiu. Só vai focando essa torre aqui, mas não vão conseguir levar, não chegou a Wave de Minions e o meu também caiu. Nossa, agora caiu de vez. Caiu aqui também. O que está acontecendo, jovens? Opa, voltou, 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 voltou. A troca aqui na mid lane. A bot lane da equipe da Unix continua lá no topo, pressionando o jogador Khal Drogo. E na bot lane, a equipe da Flash pra cima do jogador elefante, mas consome o Flash e não consegue eliminação do jogador Magistria. O pessoal da Dead Nerd está querendo todo jeito de levar essa torre aqui no bot. Se o jogador Conan não tiver uma ajuda, é capaz de na próxima wave acabar elevando essa tower. Vai bater ele pra cima do jogador Tex, pancadão, mas não causa muito dano. Agora vai pra cima, perto do Meganar, acaba errando a âncora. Ótimo stand o jogador Conan, vai sem eliminação. Flash, mas erra. A pedra acaba acertando o jogador Open Your Mind, tankando. E eliminação pro jogador Open Your Mind. Enquanto isso, no mid lane, kill para o jogador Magistria em cima do elefante, num gank do Lee Sin, que acabou dando errado. O Gandolfo chegou ali pra acompanhar, mas fica por isso mesmo. E, por enquanto, meu jogador não voltou. Ele vai acabar levando a torre aqui no bot. O jogador Open Your Mind, num vacilo do jogador Conan, que acabou entregando a kill. O Leixir tá dançando o Mawke aqui no jogador. Ele tá dando um problema técnico aqui? Tô entendido, eu vou sair e vou tentar entrar e esperar de novo. Eu acho que só eu estou assistindo isso daqui, viu. E garante o primeiro dragão da partida, jogador equipe da Bad Nerd. Um dragão tranquilo, sem contestação, não tinha visão da equipe da... Units. O pessoal volta pra base ali, Gastro Gold conseguiu nessas ali, sem early game, nessas eliminações. Caramba. O jogo muito bem iniciado pela equipe da Units, mas a Bad Nerd tá respondendo bem. Conseguiu levar aquela torre do bot ali em resposta. Conseguiu duas eliminações, enquanto a Units conseguiu só aquela naquele dive em cima do jogador Khal Drogo. E agora invertem novamente. A bot lane da equipe da Bad Nerd vai lá pro top, enquanto a bot lane da Units vem aqui pro bot. Deixou o saco, incomodou muito esse eco. Vai pra cima já o jogador Khal Drogo, mas só causa aquele dano. Acaba levando um hit da torre do jogador Miko. É o top lane. O jogador Conan fica levando uma pressão aí desse Lúcia junto do Nautilus. Vai pra cima agora o jogador Khal Drogo, compra acima dele, do jogador do Alistar. Causa muito dano pra cima do Miko. Será que vai conseguir uma eliminação do 2 contra 1? Chega o jogador Gandolf. Joga os ultimate pra se aproximar. Vai pra cima do Miko. Será que vai ser a eliminação? Vem pra quem fica e fica pro Gandolf. Já chega ali o jogador Negão pra acompanhar. Ultimate do jogador Khal Drogo. Com pouquíssima vida. Fica a eliminação para o Negão. Vai conseguir mais uma, será, em cima do Gandolf. Perseguição, acabei errando a onda Sônica. Gandolf vai pra cima do Alistar. Leva uma cabeçada. Ultimate garante a eliminação do jogador Negão. Dois abates por um. Nossa. Enquanto isso vai bater nessa torre aqui, a equipe da Batnerd. Pouco de pressão pra cima do NAR. Dois top lanes bem pressionados nesse jogo. Conseguiu voltar aí, pessoal? Assistiu o jogo? Conseguiu. Agora sim. Fiquei um pouco atrasado aqui. Tá aí, quanto tempo aí? 8h25. 8 minutos e 31. Aqui tá 8h34, 35h, 36h. É doido. Vai pra cima ali do jogador Kona, mas acaba errando a Ancora ali. Pegando no mínimo. Ai. Jogo bem acelerado esse. Por enquanto os junglers. Pessoalmente o da Units fazendo um bom trabalho. 100% de presença no jogo. E... Olha o gank. A conta acima do Galdrogo. Tá causando bastante dano ali ao jogador Miko. Mas parece que ele vai recuar. Vamos ver se vai daivar a equipe da Ancora. Eles vão tentar o Dive. Vamos lá. Acabo usando o seu campo gravítico. Vamos ver quem tá tancando. Quase iluminado. Olha no top lane a briga. Eu acho que vai dar ruim. Quando passa pela parede. Muita pouca vida. O Lucian acabou lutando. E olha jogado. Pra cima o Lucian. Garante eliminação. Open your mind. Vamos ver mais uma. Double kill. Para o Open your mind. Em cima da top lane. E jungle. Nossa. Errou. Acabou errando. Cheapers triple kill. Do jogador. Open your mind. Absurdo com esse Lucian. Três eliminações na sua conta. Acabo gastando flash ali. Pra conseguir eliminações. E Blue roubado. E tudo começou. Um erro. Um erro de posicionamento. Principalmente do jogador Conan. Do jogador Conan. Que não tinha toda a life. E tava posicionado. Num lance. Que vinham três pessoas. Pra cima dele. E o Lee. Que era a única pessoa. Que pôde ajudar ele. Ele só tinha o ult. E acabou. Ele tirava uma pessoa. De perto. Pra ele tentar. Tá sendo fechado. O jogador Khal Drogo. Já chega ali. Acerta onda Sônica. Espera passar pra paredes. Perseguição pra cima dele. Será que vai ser eliminação. Tá com o teammate. Vamos ver. Se ele tá segurando o teammate ali. E acaba sendo eliminado. Com o teammate. Eu acho que ele já imaginava. Olha o Conan. Vai acabar morrendo o ult. Flash ult. Lindo teammate. Flash gastou tudo ali. Garante eliminação. Por cima do jogador. Up Your Mind. Neutralizando ele. Ganhando um ótimo gold ali. Que... Compensou esse pick do NAR. Que jogada, hein? Que pintura. Que pintura. Alá. É um dos melhores momentos. Alá. Jogador de futebol aqui. Eu acerto o dano da Sônica. Com o dano da N. Ela tá com o Stang. O Gandalf tá dando bastante dano. Olha o dano desse tipo. Agora são quatro pessoas pra cima dele. E o TP do jogador com o Drogo. Bolas pela Úncora. E eu acho que essa Lissandra vai morrer. Acaba gastando o teammate. O belo flash. Muito dano pra cima dele. O teammate do Gandalf. Garante eliminação. Flash do Lissin. Cancela o TP. O NAR. Tava sem Mega NAR. Chegar por trás ali ia ser um pouco complicado. Chega a Sivir ali. Meio fora de posição. Vamos pra cima dele. Meio fora de posição. Nossa. Gastou tudo pra cima da Sivir. Garante eliminação o Gandalf. 3 barra 1 barra 3 já. Nessa partida. Vai pra cima ali. Gastou o Spurgo pra cima da equipe da Units. Pegador Power Minds. Vamos acabar garantindo essa torre. E quer mais. Eu vou pra cima. Ótima. Vamos por ali. Acaba pegando o Minion. O jogador Caldrogo tankando essa torre. Vai pra cima. Vai stunado. Perde bastante vida. Ele tem ultimate ainda pra voltar. Às vezes não tão forçando a torre ali. Mas parece que vão desistir. Perderam muita vida nesse dive. Não vai dar pra perante essa torre. A equipe da Best Nerd é uma boa acelerada já. Conseguiu boas eliminações. Do erro de posicionamento do jogador Mico. Que vacilo do Mico, hein. O que você tava fazendo ali, Mico? O Tex-Bancadão ali vai sendo fechado pela equipe. Belo stand do NARP. Belo pra cima. Mas consome o Flash. Tá saindo tranquilo. Agora... E o Dragon garantido pra mim. Gandalf ali importante pra garantir o seu Devorador. Tá com 9 stacks já. Aos 12 minutos. Bem avançado já esse Devorador. É, o Badge Nerd consegue acelerar a partida. Igual ontem, né. Já 15 minutos, mais ou menos. O serve já tinha fechado ontem. Praticamente pra efeito batata. Pra efeito batata. E meio que tá se repetindo de novo. Eles estão se aproveitando de erros individuais. No time da Unix. Pra construir a vantagem deles. E aumentar. Aumentar mais aí. Não é pra cima ali. Olha a jogada do NARP. Pra cima do Negão. Mas acaba sendo stunado pelo jogador Magichan. O Tex-Bancadão. Acabou tendo uma péssima jogada do jogador Negão. Fazer o que, né. Tentou o Inseclo acima da Magichan. Mas acabou sendo stunado. E morrendo ali. A tentativa de dive daqui da Unix. É, tá dive numa N com stun? Meu amigo. Você tem bolas. Você tem bolas. Ou tinha, né. Acabou perdendo ali na jogada. Tomou o stun da N. Aposto que ele deu um... Um pensamento tipo assim. Fudeu. Enquanto isso. O pessoal vai puxando as Ns ali. Uma boa wave no bot. Pra equipe da Badnerd. Uma boa wave no top. Pra equipe da Unix. Dominando a visão aqui do jogador Negão. E... Já tem um bom... Um bom domínio da equipe da Badnerd. 9x5. As abates. 5k de gold na frente. 2 dragões a 0. 3 torres a 1. E aquilo que eu falei no início dos Pixivans. Essa Chivana. Já tá construindo a itemização dela. Não tá tomando tanto dano. Tá dando dano pra caramba. E ela tá vindo pra uma... Votação mais agressiva, né? Trouxe o... Eu tô sentindo saudade do Redestruído. Mas... Ela tá buscando a resistência. A Rex Drinker, né? Opa, e mais um pause. Megapixos tem pause. Será que o pessoal parou pra ver a votação do Impeachment? Impeachment! Vamos dar uma olhada quanta votação do Impeachment. Ah, do Impeachment. E voltou. No jogo. Opa! Não vai dar tempo nem de ver a votação do Impeachment. Que pena. Que pena. Eu queria saber quando tava. Alguém sem ver quando pudesse ver aí do chat e ver quando tava a votação do Impeachment e me falar aí eu vou... 7x1. 7x1. Cada um de um 7x1 diferente. O pai tá batendo pau, velho. Tá com os tempos. Ele já é o Impeachment. Então eu acho que o Impeachment tá ganhando. Tá dando bom, eu acho. Tá dando bom. 17 já stacks devorador do Gandalf. Já tá... Próximo ali. Tá juntado. Pessoal da... E o Nitsika ali fazendo aquela dança em volta do... Do Aranguejo bombado ali. Vai pra cima o jogador negão. Vai tentar um Insec pra cima do Khal Drogo. Chutou pra ninguém ali. Vai pra cima o jogador elefante. Acaba aprisionando o jogador espancadão. Foco pra cima do Magichan. Belo Tibbers dele, mas acaba sendo eliminado pelo jogador Miko. E perseguição pra cima do Khal Drogo do Conan. Belo Flash. Já acaba errando a Sonic ali. Acertando o Pax com o Cardão. Boa luta daí. Eu não sei se sincero sobre essa jogada. A Lissandra pretendia ultar no Nautilus. Mas acabou se ultando. E... O Lee tentou dar um Insec. Não é com o Tanque. E acabou chutando pra ele. Tudo tinha pra dar... Tudo pra dar errado tinha nessa situação. Agora vamos ver isso dessa luta aí. Boa. X-Mate ali. Vai acabar morrendo pro jogador Upper Mind. Chega o Gandalf ali. Acaba eliminando o jogador Miko. E agora chegou um monte de cuidado. Frost vai ser perseguido. Um double kill do Gandalf. Perseguição pra cima do Conan. Vai acabar sendo eliminado. Bela âncora do Tex. Belo teammate do Conan. Será que ele vai conseguir sair V com vida? O Gandalf continua a perseguição. Dive pra cima dele. Acho que V ele não vai sair não. E Conan garante a eliminação. E o Waste pra equipe da Best Nerd. Agora vamos ver o que eles vão fazer com esse Waste. Vocês vão focar alguma torre? Ainda não tem um Baron aí. Acabou o Capitão acabando recuando. O jogador Gandalf puxando aquela bot lane ali. Eles ficam forçando esse mid. Vamos ver se eles vão conseguir algum objetivo. Parando pra ver o lance. Era justamente o que eu tava falando. Eles gastaram ultimate. Eles gastaram muita coisa pra tentar matar dois tanques. Que eram o Echo e o Nautilus. Usando tudo isso. E conseguindo matar os dois. Mas depois de muito esforço. E um pouco de life perdida. Lembrando que o Tex com o Cadon acabou nem morrendo. Ele acabou saindo. Exatamente. Chegou a front line da Bad Nerd. Eles fizeram a festa. Só finalizaram. E o Echo é um personagem que mesmo na sua... No seu meta de tanque. Ele ainda tem um dano base alto. E olha aqui. Vamos ver quantos... Esse Tex tá o jogador Gandalf. 21 já. Tá quase fechando o seu... E quando fechar, meu amigo. Já era. Esse jogo vai se encaminhar... Completamente pra Bad Nerd. Completamente. Vai ficar completamente pra Bad Nerd. Daqui a pouco vai ter briga pelo Drago. Faltando 40 segundos. Tem algumas warts ali. Mas eu creio que vai ficar pra Bad Nerd esse Drago aí. Eu não sei se... Não compensa muito. Vai tentar revidar. Vai tentar ir lá brigar. Eu acho que não vale a pena. A Unix agora pra voltar pro jogo. Ela tem que esperar... Se chegar nos seus Power Spikes. E... E ele tem que ter uma boa luta pra... Aí o Unix pra voltar pro jogo. Eles tem que quebrar primeiro essas T1. Não tem uma. Na verdade, a do top caiu. É, a do top caiu. Mas tem duas faltando. São duas torres. Quanto de gold que dá cada torre mesmo? 500 por ar cada um? Não, não, não. Mil pro time. Depende do... Depende do tempo. Depende do tempo de jogo. Depende do tempo de jogo. E eles tem 75 pra cada um. Vamos puxar um drag pra fora. Acabou puxando aqui o pânico do Drago. Ver se vai ter contestação por parte da equipe da Unix. Vai ter contestação. Vai pra cima ali o jogador Elefante. Ótimo ultimate do Gandolf. Vai pra cima do jogador Negão. Muito dano ficando causado. Primeira eliminação já fica pro jogador Kona. Segunda eliminação. 2x1 pra equipe da Unix. Vamos ver como é que vai ficar esse fight. Double kill do Gandolf. Tá voltando pra equipe da Bad Nerd. Negão, o que você tá fazendo aí no meio? Voltou pra tentar ajudar seu companheiro. Acaba sendo fechado pela equipe da Bad Nerd. Vai ter perseguição do Gandolf. Não tinha. Acaba tentando sair com a onda Sônica ali no campo da Jungle. Mas não tinha. Vai morrer. Vai morrer. Olha só o jogador Kaldrago. Olha só o jogador Kaldrago. Tá tendo visão. Vai pra cima do Gandolf. Só dá uma ameaçada ali. Continua. Vai morrer. Será que vai morrer o jogador Kaldrago. Nossa, lindo aprisionamento. Acaba saindo ali pra do pitch. E tenta o roubo, mas com o Smite não tem como competir, né amigo? Ah, tem sim, né? LCS teve duas pessoas que fizeram sem Smite hoje. Mas não. Pessoal, aqui a Liga PIX é outro nível, né? É verdade. Liga PIX é outro nível. As pessoas acertam o Smite aqui. Pois é. Enquanto isso, o placar de gol de 7 mil de vantagem para a equipe da Badnerd. 3 lagões a 0. 3 torres a 1. Agora vamos ver o que a equipe da Badnerd vai fazer, né? Tem que focar nessas torres pra abrir mais... Abrir a sua vantagem. E a equipe da Unis tem que levar a linha de tirão da Badnerd. Tem duas torres ainda de tirão de pé. Enquanto isso, fazendo um cerco aqui na mid lane contra a equipe da Unis. Você vai acabar garantindo essa torre. E a iniciação, usa, utiliza o Spurk com o jogador Open Your Mind. Olha como o Panam tomou o dano. Por que que esse vírus usou essa ult? Com medo da iniciação, o jogador Mico acaba usando a ultimate ali pra desengage. Isso vai abrir a chance de fazer esse barão. Dominando visão aqui o jogador da Badnerd nesse barão. O pessoal da Unis chega ali pra se aproximar pra dominar visão também, mas um pouco receoso. Agora não tem mais o teammate da Sivir. Garante Oronguijo ali. O Gandalf. Ele que já estacou o seu... Seu Devorador. E o melhor equipe da Badnerd vem puxando esse mid lane aqui e vai focar essa torre tier 2. Vamos ver se eles vão conseguir garantir ela. Já tá bem machucada. Tem até iniciação um pancadão. Acabou acertando alguém na parede. Ele sim. Será que é uma onda sonica, mas não acaba não indo pra cima. E só a torre mesmo pra equipe da Badnerd. Eles vão buscar a torre da bot agora. A rotação ali pra bot lane. O Gandalf tá lá puxando já. Enquanto isso a equipe da Unis vem aqui limpando a wave aqui na mid lane. Chega atrasados e garante mais uma torre da Badnerd sem contestação da equipe da Unis. Tá? Parece que tá se perdendo a equipe da Unis aí entregando as torres. Gandalf na front line ali. Tá tomando um pouco de dano. Ótima sentença que eu acho que sentença. Nossa, que combo combo absurdo da equipe da Badnerd. Double kill pra N. Mais uma iniciação. Progador of your mind. Vai ser um Wastig. Só falta matar o Alistar. Linda. Linda. Teamfight encaixada pela equipe da Badnerd. Triple kill para o Madchan. E vai buscar o GG, eu acho, da Badnerd aqui. Já acaba levando o jogador. Ficou tudo aberto, né? Depois ele dá âncora, stun da N, Gandalf indo pra cima. Foi tomo belo ou bom combo mesmo. Essa última teamfight aí da partida que agora já acabou. Será que levou a primeira torre do Nexon, acaba recuando. Depois os jogadores da Unis já acabam nascendo. E vai pra cima o jogador negão ali, acerta no da Sônica, mas acaba recuando. Uma boa... Tinha uma enorme wave de vinha lá no top lá, batendo naquela torre do tier 3 do top. Enquanto a Badnerd vai pra base. Gastar o ouro que conseguiu nessa bela teamfight, nessas torres que eles levaram. Inibidor. Bem, só que não, né? Não acabou a partida. Não acabou ainda. A gente achou que era. Só que não. Enibidor, né? Eles conseguiu segurar um pouco mais, apertou a cinta ali. Mais um pouquinho. Mas acredito que... Na próxima teamfight, se for bem encaixada de novo assim... Já parou. Até porque a Badnerd já tem 12 cards diferentes. Acabou utilizando Spurgo, ele precisa do jogador Elefante, Opener Mind. Vai pra cima, muita pouca vida, acerta a onda Sônica ali. Vai pra cima, flash gasto do jogador Elefante. E a Badnerd quer mais, viu? Quer buscar a torre de caberrando, acertando as paredes ali do jogador Texpancadão. E a Badnerd quer mais. Tex gosta de uma paredes. Ele quer se posicionar. Eu acho que eu vou mudar o nome dele Texpancadão pra Texparedão, viu? Texparedão. Imagina, é um ótimo suporte lá da Badnerd, se ele joga muito bem. E ele que tá 0-1-15 nessa partida, é uma partida excepcional. Só que tem que mudar o link pra Jaxparedão, viu? Fica a dica aí pra você, Tex. O Antônio caiu aí, gente. Não sei quando se ele tá quieto. Tá só, vai preparando o bait ali, o time da Badnerd. Botman, âncora ali encaixada, belo ultimate do Gandalf, muito dano sendo causado. A Sivir ali vai caetando, jogador Gandalf. O Negan tá bem miado de já, vai pra cima. Seca vai ter dive pra cima da equipe da Unix. O Gandalf não quer parar, vai pra cima do... Aí ele acaba gastando flash do jogador Mico e acaba recuando o jogador Texpancadão. Garantir apenas a torre. E vai pra cima do jogador Caldrago do Elefante. Enquanto aqui o jogador All-Star já é pego lá na bela âncora. Eliminação já pra equipe da Unix. Acaba caindo ali o jogador um após o outro da Badnerd, perdão, da Unix. Vai pra cima o Caldrago, mais uma aliminação pro Conan. Vai morrer também o Conan, será? Vai pra cima ali, eliminou o Gandalf, mas acaba morrendo. Outro Ace pra equipe da Badnerd. Agora vai buscar o jogo, né? Não tem mais o que fazer. Não tem muito o que fazer. Agora é só pra frente do Nexus. E 1 a 0 pra equipe da Badnerd. Bela partida. Uma partida muito equilibrada, mas a Badnerd acabou saindo na frente. Foi equilibrada até que o Chivana começou a pegar kills. Depois disso, acabou. 10-0-12 aqui o jogador Gandalf. Com certeza foi o destaque nessa partida. Belo Chivana. Com muito dano ficando causado. E vitória da Badnerd. Eu dou fim.